Olá, meus amigos da Educação Científica e Física, feliz 2020! Seja bem-vindo ao nosso canal em mais um vídeo aqui falando de ciência com você. O vídeo de hoje é um vídeo de react, né? Na moda agora os vídeos de react e é um físico, que sou eu no caso, reagindo à proposta de redação da FUVEST. Antes de mais nada, amei essa proposta, né? Estudei na Universidade de São Paulo, fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade de São Paulo e amei a proposta da redação. Vou fazer uma análise aqui, não sei se outros professores de ciência fizeram, sei que os professores de redação fazem também, eu não vi análise nenhuma e vou fazer a minha análise disso. Mas antes, não esquece da nossa campanha para mil inscritos. Falta pouquinho, pessoal, estamos com mais de 900. Como é que você pode ajudar? Se inscrevendo no canal, divulgando, passando adiante, convencendo aí colegas a fazer parte da educação científica e física. Não esqueça do nosso apoio-se, né? É lá onde você pode contribuir com o nosso canal, ajudar financeiramente o canal, a gente continuar comprando os livros, continuar fazendo vídeo cada vez com mais qualidade para você. Nos ajude aí nesse trabalho em prol da ciência no Brasil. O curso, está chegando o curso de física quântica, tem aí o nosso WhatsApp, coloca aí uma mensagem, eu quero conhecer o curso, ou simplesmente eu quero, manda uma mensagem para esse número e você terá informações antes que todo mundo com as nossas promoções, com preços exclusivos para aqueles que, logo de cara, fizeram opção para nos ajudar nessa empreitada de divulgação de ciência no Brasil. Então, o vídeo de hoje, deixa eu te explicar um pouquinho, porque vai ter mais de uma parte, pessoal. Não dá para fazer num vídeo só, vai ficar muito longo falar da proposta de redação da FUVEST. Então, eu vou fazer em partes, vou fazer em algumas partes, provavelmente duas ou três ou até mais partes. Depois eu junto tudo num vídeo no final e deixo as partes também da maneira que você quiser. Mas é algo que eu acho que o canal tem essa proposta, e eu fiquei assim, nossa, vou reagir, vamos lá, compartilhar. Eu não fiz nada disso, compartilhar em Facebook, nada, porque eu tenho que fazer uma análise um pouco mais profunda sobre essa proposta, que eu já disse no início, eu adorei a proposta. Achei extremamente pertinente e achei que a prova da FUVEST, primeira fase, segunda fase, ela teve já alguns indícios dessa preocupação com a ciência. Mas eu vou falar exclusivamente aqui da redação. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer assim, uma análise geral da proposta. Depois eu vou fazer vídeos analisando cada trecho dessa proposta e até a ligação dela com algumas questões da prova de língua portuguesa, que eu observei que é possível ser feitas. Não do ponto de vista técnico, eu não sou nada de língua portuguesa, mas esse olhar de informação, de ciência. Então, pessoal, vou entrar com a análise falando um pouquinho mais disso. Só queria também justificar, bom, por que essa minha empolgação com o tema? Você que acompanha o canal sabe que eu sou professor de física, eu tenho mestrado, né? Aqui, ó, essa é minha dissertação de mestrado. O tema dela foi tempo, ciência, história e educação. Um diálogo entre a cultura e o perfil epistemológico. Então, você vê, eu já tenho preocupações desde lá com a inserção do conhecimento científico com uma veia cultural, com uma parte da cultura. A minha tese de doutorado, epistemologia e cultura no ensino de física, desvelando os conceitos de tempo e espaço. Outra preocupação, uma continuidade até, né? Defendendo essa tese de que ciência é cultura. Tem uma discussão do que é uma cultura científica em si. A ciência faz par da cultura e acho que a FUVEST apontou pra isso. Então, essa é a minha formação e eu vou falar mais nos outros vídeos, mas a influência é muito grande do meu orientador, o professor João Zanetik. A tese dele é essa daí, ó. Física também é cultura. Então, a influência é muito grande, ele orientou muitos trabalhos. Eu vou fazer um vídeo depois só mostrando os trabalhos que o João orientou, as temáticas dos trabalhos, né? E acho que esse vídeo você tem que mostrar pros professores também de literatura e de língua portuguesa. Ciência também é literatura. A gente não pode ficar pensando que ciência é só pensamento matemático. Ainda que ela tenha um ferramental matemático, a sua principal forma, digamos, de se expressar. Mas, ó, vai entrar pra você aí já a proposta e eu vou fazer, neste vídeo, uma análise geral, comentar um pouquinho os autores dos textos e depois nos outros vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, sei lá quantas partes eu vou fazer, pra ter entrado a conta de tudo isso e poder fazer uma análise aprofundada. Segura aí que tá entrando a análise. Vai aparecer na tela pra você a proposta. Eu vou estar ali no cantinho comentando, a hora eu volto a tomar conta da tela, a hora do destaque, a proposta em si, pra gente poder falar dessa proposta. Segura aí que tá entrando. Então, pessoal, tá aí a proposta, eu coloquei na tela toda, pra que você pudesse ter uma visão geral, mas depois eu vou em cada pedacinho, né? Então, dá uma olhada, a proposta era essa aí, tinha o texto, texto 1, né? Que é a do Luiz Fernando Veríssimo, um texto 2, Oscar Sala, o texto 3, Gilberto Gil, o texto 4, Kaur Sagan, o texto 5, Alícia Kovatovski, né? Então, eu quero falar um pouquinho, de maneira geral, eu vou colocar ela agora, passando um pouquinho pelos textos, pra gente poder explorar isso, tá? Então, deixa eu só aumentá-la aqui um pouquinho pra você, tá aí, um pouquinho mais próximo. O texto 1 era o texto do Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo, ele é bastante conhecido, os professores de língua lidam com muitos quadros dele, é um cartunista, né, de origem gaúcha, escritor, escreve muito, tem muita sátira, né? O que faz, e ele colocou essa história do mundo aí, né? Não foi você que inventou a roda, um falou pro outro. Tevei a roda aí, descendo agora e passando por cima dele, mas já me arrependi, né? Bom, era o primeiro texto aí, isso abriu uma série de discussões, desde o uso de armamentos nucleares, armas químicas, até outras questões. Dá pra gente ir pensando no tema, né, que eu vou mostrar lá no final, que é o papel da ciência. Mas nesse primeiro momento eu vou olhar de maneira um pouco genérica, e depois eu vou fazer um vídeo pra cada um deles, né? Reagindo a cada um desses textos da redação. O segundo era do Oscar Sala. Quem é o Oscar Sala, né? Oscar Sala é um físico, físico nuclear, da Universidade de São Paulo, ele foi contemporâneo de Jaime Timono, foi contemporâneo de Cesar Lattes, do Chamber, pessoas lá que fizeram parte da fundação do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, né? O Gleb Vataglin, o Trialini, né? Italiano, que foram pessoas que fundaram o Instituto de Física, e ele faz essa observação, que depois eu vou explorar mais, mas ela fala da questão do clima cultural, pro impulso ao conhecimento científico, né? É um fragmento de texto, e convido até as pessoas a lerem o texto na íntegra depois, né? Pra poder olhar, ter um olhar sobre o tudo, né? Então é um físico, né, da minha área, então a gente tem lá um escritor, né, bastante conhecido. Um físico, talvez não tô conhecido do público leigo, mas alguém de dentro da área da ciência. Você tem aqui agora essa música maravilhosa, eu dei aula em universidades e faculdades particulares, né, aqui em São Paulo, e utilizava muito essa aula, eu dava uma matéria que é a história da ciência, e utilizava muito essa música no momento em que a gente estabelecer a passagem para o século XX, né? Eu vou depois fazer um vídeo exclusivo sobre ela, não dá, eu vou ficar aqui mais de uma hora falando dela, se eu começar a falar agora. Mas ele faz uma brincadeira aí com a física quântica, faz uma brincadeira com a religião, faz uma brincadeira com a ideia da religiosidade, com a ideia da ciência, e com a ideia da criatividade, imaginação, inspiração, faz parte do trabalho quanto de Gilberto Gil, que tem outras músicas que envolvem as questões de tecnologia, né, que, digamos, estão próximas à ciência também. Então depois eu vou explorar bem essa questão, mas ele traz aqui também essa ideia da cultura científica. A ideia de que assim como a arte estabelece uma relação com o mundo, a ciência também estabelece, e a religião também estabelece, uma relação com o cosmos, digamos assim. Já para introduzir o nosso próximo, a pessoa que foi utilizada, nada mais, nada menos do que Carl Sagan, né, pessoa que me inspirou, uma das pessoas que me inspiraram a entrar na área de ciência, porque eu assistia o cosmos do Carl Sagan, naquela época eu assistia internet, CD, nada disso, né, moleque ali, década final, década de 70, assistindo o cosmos, e esse trecho aí, onde ele fala, né, e ele já faz uma crítica, né, fala dos elementos que foram criados pela ciência, e ele já faz uma crítica também, porque apesar disso, nem de perto ela é, digamos, a parte do conhecimento humano mais valorizada, né, ainda que ela seja talvez a que mais interfira, e ele vai falar nisso, ó, vai falar disso neste livro aqui, né, e este texto é deste livro aqui, o mundo assombrado pelos demônios, a ciência vista como uma vela no escuro, né, depois que eu fizer, eu vou fazer um vídeo também analisando esse trecho, vou falar mais do Sagan, né, em relação a isso, né, o nosso vídeo vai ficar muito longo. E aí a gente vem com a Alice, né, a Alice é uma médica, tem doutorado em ciências médicas, escreve aí no Nexo Jornal, e ela fala das pessoas que negam a ciência, mas se utilizam da ciência, né, das pessoas que metem o pau no cientista, naqueles que pesquisam com bolsa, etc, mas na hora que estão doentes recorrem ao hospital, né, pessoas que metem o pau na ciência, mas se utilizam da internet, se utilizam nos tablets, se utilizam de todo o desenvolvimento tecnológico que a ciência trouxe. Então o texto dela vai um pouco nesta direção, e aí a FUVEST vem com a proposta, né, considerando a ideia, as ideias apresentadas nos textos, e também outras informações de lugar pertinente, redija uma dissertação em prosa, na qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema, o papel da ciência no mundo contemporâneo, né, e aí tem as instruções, né, questão da norma culta, mínimo 20 linhas, no máximo 30, mas note, considerando as ideias apresentadas nos textos, e também outras informações que julgar pertinente. Aí, meu caro, vem o problema, quem é que trabalha ciência na aula de literatura? É o papel do professor de literatura? É o papel do professor de ciência? Ou é o papel de um trabalho conjunto? Quem talvez tenha tido contato com o Carl Sagan, tem aqui, ó, por exemplo, o Glazer, este livro é bem bacana pra você ler, né, A Dança do Universo, talvez possa ter tido aí mais ideias, né, pra poder montar um texto interessante em relação a esse tema. Mas quem trabalha isso? Porque existe uma visão de que física, por exemplo, ciência de maneira geral, é ficar fazendo conta. E o próprio Einstein vai dizer num livro dele, que é A Evolução da Física, né, Einstein era daqueles escritores que o meu orientador chamava cientistas com veia de escritor, né, Ele escrevia que antes da fórmula vinha o conceito. Antes da fórmula vinha o conceito. Então você pensar em conhecimento científico não implica em você dominar profundamente a matemática, né, ainda que, obviamente, a matemática, racionalmente, é a maneira mais profunda da ciência se expressar. Mas do ponto de vista do conhecimento cultural das pessoas, e é isso que a Fulvestre quer, olhar o conhecimento cultural. Então alguns... Poxa, então será que os caras que gostam de ciência foram privilegiados? Pois é. Os caras que gostam de ciência têm que ler literatura, porque o tema poderia ser qualquer outro tipo de literatura, se não fosse literatura científica. Assim como aqueles que gostam de história, têm que conhecer também ciência. É a cultura integral do indivíduo, como diz lá o português Bento de Jesus Caraça, né? A cultura integral do indivíduo, que é fundamental como papel da escola, né? Então eu poderia, e vou fazer isso em outros vídeos, poder aprofundar um pouco mais essas questões, mas eu queria te mostrar que o cara vai estar bem preparado aqui, o cara que lê. Eu imagino a pessoa que está corrigindo essas provas, o que ela deve estar lendo de terraplanismo, o que ela deve estar lendo de antivacina, que está na proposta, né? De você fazer a crítica a esses movimentos negacionistas, né? Agora, o que ela deve estar lendo de informações incorretas, de frases colocadas na boca de Einstein, que Einstein nunca disse, né? Cientistas colocados em momentos históricos não pertinentes, porque a pessoa não tem uma cultura científica. E aí vem o papel da história da ciência, da história e filosofia da ciência, que tem um papel fundamental aqui, né? Aí uma outra relação, né? Então o professor de ciência com o professor de literatura, com o professor de filosofia, nesta formação cultural mais ampla, né? Eu vou explorar nas outras partes desse react que a gente está fazendo, elementos, vou dar algumas sugestões. Mas na minha opinião, quem era o cara que deveria ter, ao longo do trabalho da vida, de formação dos alunos, ter despertado isso de ler sobre ciência? É o professor de ciência. De química, de física, de biologia, de ciência, de maneira geral, quando está nas fases do fundamental, é ele. É ele. A escola tem que ter um projeto pedagógico apontando nessa direção, né? Mas o professor que mostra isso, o professor que lê, né? Como diz o Ezequiel Teodoro, né? Todo professor, antes de mais nada, é professor de leitura. Né? Ezequiel Teodoro vai falar isso nos seus livros sobre a arte de ler, sobre a leitura em si. E ele fala muito dessa questão. Então essa série que eu vou fazer, são muitos vídeos, pessoal. Eu vou explorar essa questão. Então essa foi a parte 1. Uma primeira... Um primeiro olhar, um olhar geral, no vídeo, na parte 2. Aí eu vou começar a entrar nos textos. Lê os textos com vocês e esmiuçar esses textos. Tá aqui um físico, tá aqui alguém de ciência reagindo à proposta da FUVEST. É isso, pessoal. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Segura. Parte 2 vem aí. Depois a gente junta tudo. Coloca na sala lá. Coloca na TV lá pra todo mundo assistir, né? E a gente poder falar um pouco de ciência enquanto cultura humana. É isso, pessoal. Um grande abraço. Segura aí. Perguntas, comentários, observações, essa parte 1. Fica aí. Segura que vem a parte 2. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.